Será que 2021 vai ser realmente melhor do que 2020? Recentemente eu fiz uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei para os meus seguidores vocês acreditam que 2021 vai ser melhor ou vai ser pior que 2020? Mais ou menos 80% das pessoas, ainda bem, respondeu que vai ser muito bom, que as expectativas são melhores e eles estão positivos em relação ao novo ano que começa. 20% respondeu que não, que realmente vai ser pior. Aí pensando nisso eu falei, gente, o que a gente desejou na noite de ano novo, na virada lá no Réveillon de 31 de dezembro para 1º de janeiro? Amor, saúde, paz, prosperidade, dinheiro, vacina com certeza e mais vários sentimentos bons para esse novo ciclo que a gente começa com esse ano novo. E eu fiquei pensando, gente, notícias ruins infelizmente temos, né? Estamos no meio de uma pandemia global que atinge todos os países, muitas pessoas perdendo a vida infelizmente, hospitais lotados, né? A vacina ainda não chegou, então a gente sabe que está complicada realmente a situação. Mas eu pensei, e o que depende de nós? Só nós para que realmente esse ano seja melhor. Aí a gente vem nos bons sentimentos novamente. Se eu quero bons sentimentos, se eu quero coisas boas para a minha vida, eu preciso fazer, eu preciso ter uma atitude. Então para dar o primeiro passo, eu acredito que tenhamos que incentivar as pessoas. A gente sabe, né, que com esse isolamento social tem muita gente nas suas casas deprimidas, ansiosas, tem muita gente passando dificuldade, e a gente sabe que tem muita gente já passando necessidade. Muita coisa está acontecendo nesse momento de pandemia. Mas aí o convite, né, com esse humilde vídeo, é a reflexão para vocês pensarem que formas vocês têm, né, para ajudar as outras pessoas. Eu acredito muito na força da palavra, né? Na força do exemplo, na força do que de bom eu posso fazer para outra pessoa. E eu acredito que você, mesmo que esteja com dificuldade financeira, nem mesmo que você esteja numa situação complicada, um incentivo você pode dar. Uma palavra amiga você pode dar. Uma ligação você pode fazer, uma videochamada, enviar uma mensagem para um amigo, para um familiar, para uma tia, para um primo, não sei quem aí no seu ciclo de amizades, você sente que esteja precisando ou esteja muito solitário. Eu acho que essas pequenas atitudes, acho não, eu tenho certeza que essas pequenas atitudes fazem o coração das pessoas ficar um pouco mais feliz, né, ficar um pouco mais quentinho e quem sabe a gente fazendo isso, fazendo a nossa parte, né, tendo empatia pelas pessoas, o nosso ano de 2021 pode ser realmente melhor. E aí respondendo a pergunta que eu abri esse vídeo, você acha que 2021 realmente vai ser melhor que 2020, Matheus? Eu acredito que esse ano vai ser muito melhor e eu vou tentar fazer a minha parte, né, entrar em contato com as pessoas, dar um incentivo, tentar ajudar, elogiar, não sei, né, tentar, né, às vezes entender o que as pessoas estão passando, pelo menos os nossos contatos, a gente fazer algo pelo próximo. Isso além de nos tornar, né, de nos fazer se sentir úteis, isso também ajuda a aquecer o nosso coração. Essa empatia é algo que realmente não pode faltar num ano de desafios como 2021, a gente sabe que vai ser. Então é isso, gente, sem pretensões, a intenção desse vídeo é realmente fazer a minha parte, né, dar a minha parcela de contribuição pra você aí que tá assistindo e talvez tá desanimado e talvez não sabe como vai ser, tá sem perspectivas, tá sem sonhos, não sei, não sei quais são os problemas que você tá passando, mas saiba que eu acredito em você, que eu torço pelo seu sucesso e eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer desde que você acredite e desde que você faça a sua parte. Um feliz 2021 pra todos vocês. Um abraço!